Flávia, a nossa energia e o nosso foco são constantes? Então, Wagner, esse é um erro que a gente comete muito, né? A gente se trata como uma máquina e acha que a gente vai conseguir ter um foco sustentado por, sei lá, oito horas, sempre igual. E não é assim que a gente funciona, né? A gente funciona em ciclos. Então, assim como tem aqueles ciclos circadianos que duram 24 horas, a gente também tem ciclos menores ao longo do dia. E são esses ciclos menores que a gente chama de ultradianos que vão determinar nossa concentração. Esses ciclos são de 90 a 120 minutos. Então, quando você estiver pensando no seu dia, pensa nesses ciclos, que a sua concentração, ela vai durar no máximo uma hora e meia, duas horas. E depois desse tempo, você vai ter que fazer uma pausa pra você conseguir se recarregar e aí voltar com a sua produtividade. Então, essa é a mensagem mais importante. Lembra que você funciona em ciclos. Perceba quando a sua concentração começa a falhar, você começa a bocejar, começa a cometer erro, começa a procrastinar. E esse é o momento de você fazer uma pausa.